É, tem que ir pra ganhar com os caras mesmo aqui, que se não Deus unir. Começando mais o episódio da bolognese. Já começamos bem com o orçamento, né? Ninguém imaginava, ó, eu tava até um contentizinho com o vidro, né? Fazendo inveja pra vocês aí nos vídeos e tal. Mas tava funcionando. Aí o Gustavo falou assim, vamos abrir as portas então, pra não engraxar as portas. E já colocar o falantinho novo que eu comentei no vídeo anterior. Falei, vamos. É só abrir, instalar o falante. Já achou uma surpresa. Já achou aqui, ó. O motorzinho tava funcionando, mas tá tudo quebrado, ó. Por isso que ele tava meio lerdinho pra subir. E tinha uma canaleta caída. Que mais? A fiação meio gambiarrada assim, de velha, sabe? Não de gambiarrada, de velho mesmo, de ressecado. Então o orçamento vai subir. É pouquinho, mas vai. Não é bosta seguindo esse carro. Ai, creio. Eles vão pôr lá dentro. Gustavo abriu aqui só pra engraxar já, deu trabalho, né? E tinha graxa já, ó. Então eu vou pôr lá pra dentro. Eu tenho que terminar as coisas lá. Enquanto isso o Luiz vai gravar um steakzinho. Gustavo vai montar a máquina de vidro nova. O Rafa vai desmontar a outra lateral. Já vamos passar a fiação nova. Do som aqui já pra lá. Já vamos cortar o que tá sobrando de fiação velha aqui, trocar. Já vamos trocar as duas portas. Vai ficar pronta as duas portas. Aí depois, não hoje, a gente vai arrancar a lateral traseira. Na hora de tirar os campos aqui, né? Pra lavar, trocar os campos. Aí a gente vai fazer esse mesmo trampo do som. Na parte de trás aqui. Então por hora vamos deixar as portas funcionando. Instalar o modulinho já, que é com a cacinha ali. Deixar ele, tipo, prender atrás do som lá. E é isso aí. Já começamos com surpresas. Uma máquina de vidro nova. Bom, espero que a do outro lado esteja boa, né? O que você acha? Não. Não é? Não. 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 Pesão, explica pra galera aqui o que sermão que você tá dando no Rafael aqui. Cara, eu vou falar a coisa que eu sei. O Rafael não sabe, Pesão, instalação, alarme, trava, tudo isso aqui. Ele tá aqui pra dar aula pra nós, afinal. Mas aí, o que que o Rafael me faz aqui, ó? Ele arrancou... Não, eu vou mostrar isso aqui, Rafael. Pô, já tava assim, galera. Ó, você tá vendo que serviço bonito que ele fez aqui, ó? Ele pegou o fio, soltou daqui, ó. Esse fio ele tava enroscado. Mas dá conta aí, cuidado. Ele tava enroscado aqui, ó. Desse mesmo jeito. Daí ele teve a capacidade, é o Pesão? De tirar de lá e passar mais pra cá. E não teve coragem de pegar um fio preto, bonitinho, novo. E nem de colocar um terminal argua. Rafael do céu. Nossa. Põe a oleãozinha aí, ó. A oleãozinha ficava 100%, hein, Rafa? O que acontece? Ele ia ganhar uma diária, uma diária da noite, né? Agora ele vai ter que me pagar essa diária por esse serviço aí. E aí, Pé? Ah, vai, vai. Pior que vai ter que ser, hein, meu? Não, aí, ó. Ele falou assim, mas será que tem terminal aí? O Pesão é um passo do lado e mexe com o sol, velho. Nem que não te veste, né, digamos. Será, Pesão? Nossa, lá não tem, mano. Lá não tem, velho. Lá não tem. Ele tinha lá, você acha que não pode ter o terminal? Tá, ó. Tá fechado a loja, não tá, Pesão? Tá fechado, mas nós abro, filho. É, né? Eu vou, eu vou. Tá bom, ó. Eu vou deixar o passado, bom? Eu vou deixar o contato. É que eu fiz o preto lá agora. Não, e fora que o cara tinha ali, carimbou nas pernas dele. E eu tô descascando no dente, ó, o filme aí. Não dá para o contato, não. Quais eram os itens? Ar-condicionado. Tem que arrumar, condicionado. Tapeçaria. Nervitura. Nervitura, eu vou deixar por último, né, porque é o mais problemático. Os amortecedores tá chegando. Parabrisa. Parabrisa vazando água ali, né, parece que não é colado. Acho que ele é borracha igual o pulo, certo? É borracha igual o pulo. Aí, ó. Isso é uma guarnição, assim, não é? Não sei, cara, mas eu já achei o dentro aqui, ó. Se for uma guarnição, ó, ele cai ali e possa cair. É coisa simples isso aí, galera. Limpeza de bico, porque eu não consegui lá, tá? Quais? Lembra aí? Ah, bomba de combustível, que eu não falei, mas... Ah, que é o tanto que você tá falando. Porque o que aconteceu, galera? Eu não troquei bomba de combustível, mas 10 anos usando. Imagina como é que tá. Então, por permissão, eu vou trocar. Então, vai entrar no orçamento também. Esse 7 mil, 6,5, 7. Eu falei pra eles na roda que vai entrar esse orçamento a mais. Ah, não, que igual é. Porque se vender, é que eu não vendi. Então, o orçamento hoje é 5,5. Mas vai entrar uns 1.500, 2, se vender as pecinhas dela. Me lembra aí que mais. Vou lá, recapitulando, hein, mano. É que eu... Ó, pneu, vai vender o pneu, o Santo Antônio, o próprio cachorro. Vai aumentar os dois. Aí, o que aumentou que eu esqueci? A bomba, os amortecedores que eu não tinha falado. A limpeza de bico aqui. Trocar o bico, sei lá o que vai acontecer aí. Resolver o problema. Resolver o problema daquele cheirinho de gasolina na partida. Tapeçaria. Vidro. E na filareia e pintura, que quando eu fazer a filareia e pintura, a gente vai fazer o chassi dela. Mas isso aí é... Eu não vou pôr no orçamento, que é só cortar e chapear. A gente vai ter só mão de obra. Vou acabar nem colocando nesse orçamento. Mas é a pintura e a pintura também. É, em questão de material. Só mão de obra. Eu acho que é isso, né? É só pintura, mecânica, câmbio, diferencial, transmissão, tudo aqui. Não tem nada pra fazer, tá tudo zero. Já fizemos tudo. É só o bico que ficou pra trás e o ar. Vai pro motor. Bico e ar. Agora é tudo estética. Ih, olha quem chegou aí, ó. Não é desse parqueiro, não? É meu chará, né? É chará, né? Então vai ser de graça, tô brincando. Mano, ele vai vir... Ele vai vir e vem aqui com o orçamento pra nós. E como é que tá o Supra, ó? Quase. Eu acho que... Eu não sei se a gente gravou aqui. Eu vou dar um spoiler pra vocês. O cliente do Supra tinha pedido, eu comentei no vídeo com vocês lá, que era pra ele refazer a tapeçaria inteira. E ele levou tudo. Vocês vão ver a hora que voltar. O cara vai virar. O cara vai virar. O cara vai virar. E esse cara que talvez vá fazer pra nós essa tapeçaria dessa emprego aqui. Então, eu já vou barganhar com ele. Eu já expliquei pra ele que nós temos um orçamento pra gastar. E aí agora vai entrar barganha. Então, vou deixar ele dar uma analisada aqui. E já volto com vocês aí. Já expliquei mais ou menos o que eu quero. E agora nós vamos escutar ele e falar. Agora é que vocês vão participar da... Ó, o que eu expliquei pra ele? Ele deu umas ideias pra mim aqui. Pra mim fazer ou de couro, né? Essa parte que é diferente aqui, que tá encardida. Ou fazer de pintura de imersão. Que eu tava perguntando pra ele, ele conhece o que ele faz. Fazer essas duas peças, aquelas pinturas de imersão. De carbono, preto fosco, sei lá. Aí ele vai ajeitar esse caminho. Por quê? Depois eu vim pedir pros caras de vidro. Colocar aquele botãozinho certo dela. Esse cara fez uma gambiarra aqui. Porra, não fez isso aqui, né? E eu falei pra ele tirar o carpete. Nós vamos desmontar, né? Levar o carpete. Dar aqui, trato. Deixar limpeza zero, porque o carpete é bom. E o banco, ele... O banco, tipo, pra falar. O banco, a gente não levava pra dar uma foto na escova também. É, pô, eu vim na estrada, eu vim cair. Você é ruim, mano? Você já tá caindo essa parte. É, eu fiquei caindo perto da porta aqui. Fazer uma enchimento aqui. Mas ele vai ficar bem certo. Isso, que daí fica bem cheio de novo. Se nós vamos fazer o banco, ficando rasgado por baixo, vai começar a rasgar. Vai rasgar de novo. E outra, aí fica horrível aqui. E o banco fica caindo pra cá, ó. Então a Rocarati vai patrocinar. É, que a gente consegue. Bom, assim, você me aconselha no couro, porque é um negócio mais... Não é couro, né? Não é tecido. Limpeza é mais fácil. Limpeza é mais fácil. É, a falência é mais fácil. Durabilidade. Durabilidade é muito maior. Quando você entra ali, bate uma chave, uma chave tipo de carro mesmo no carro, o carro, o tecido é uma furo. O banco, no couro não. Certo. E eu perdi esse furo. Como que? Tá entrando água aqui por cima. Isso aqui volta? Volta. Porque você viu o que? Ele é papelão? Ele é papelão. Mas consegue... O que vai ter que fazer? Vai ter que esquentar ele e dar uma mantinha de fibra por cima. Ah, volta lá. Dá outra. Dá outra, ninguém que quer. É, dá pra fazer. Só que você viu, olha por dentro ali. A água que ficava pingando ali, cara. Ficava escorrendo aqui, ó. E roubou, entendeu? Se der pra você falar assim, ó. Eu consigo colar de volta esse tecido. Porque não tem nada rasgado, né? Agora eu falo assim, não. Vai ter que trocar ele. Beleza. Isso vai dar, só porque ele tá uma camadinha de espuma. Quando for pro chá ele pra descolar, a espuma vai ficar no lugar. Aí o tecido vai revincirar e você vai... Vai ter que fazer o tecido novo. Mas se você já dizer pra mim que você consegue recuperar esse forro de teto, pra mim não ir atrás, pra ele não ficar caindo aqui, assim, não. Então aí já é legal porque eu gasto com forro de teto. Só gasto com o forro dele. Já acostumou pra mais? Acostumou, é. Porque vai saber quantos anos faz que tá entrando água aí. E sol e chuva, sol e chuva. Então seria o banco, você pode me passar a opção. Banco de couro e o banco de tecido. E eu queria dar a época dela. Então você dá uma olhada lá qual que é o modelo pra dar fazer idêntico. Pra galera, tipo assim, eu vou seguir o original do carro, não quero mudar nada, entendeu? Então a gente vai fazer o banco da época dela, né? Do desenho, formato, tudo original. Dá pra gravar, né? Dá. Se eu não me engano, os de couro é escrito forte aqui, ó. Se eu não me engano, eu não lhe recordo, mas eu acho que é. Então, faz com carinho o seu orçamento. Você me liga, eu vou botar aqui pra galera. Aqui o Eric da Rokarati. Vai fazer por tanto banco. É isso. Por enquanto, galera, acompanhando a desmontagem, o Gustavo já achou defeito lá. Não é pico, ainda bem. Então é isso. Então, da nossa parte. Obrigado pela parceria. E agora eu só vou esperar o valor. Ai, ai, ai. Por isso que eu gosto de perfeição, ó. Perfeição, mano. Ó. Obrigado. Aqui, galera, tá todas as barras de direção da nossa lasanha bolonhinha. A Perfeição tem toda a parte de bandeja, pipô. Depois a gente vai abrir essa caixa. A gente vai ver porque as unidades que a gente não tinha trocado. Eu tava só aguardando a Perfeição trazer pra gente colocar na bolonhinha. Agora ficou 100%. Obrigado. Agora vai ficar? Tá bom. Zero. É isso aí. Logo que vocês já vão ver, a gente tá alando isso aqui na nossa bolonhinha. Mano, já vai estourar o orçamento daqui pra frente. Eu tenho certeza, galera. Não vai ter jeito, mano. Me lasquei com esse projeto. Mas vamos tentar ir até o final. Bom, rapaziada. Então, vocês acompanharam aí. Já é o outro dia. Eu tô meio perdido no valor, mas o editor não. Então, editor, já coloca aqui pra galera. Eu vou ali agora fazer a nossa conta. Que não estava no orçamento dessas máquinas de vidro. O som, essas coisas já estavam no orçamento anterior. Mas eu não coloquei o valor de instalação deles. Só que os caras me ajudaram nessa. Falaram, ah, vou cobrar nada. Não, não é? Ficou tomando uma aquele dia. Então, escapei do orçamento da instalação dessa parte do som. Mas vamos ver quanto eu gastei da máquina de vidro. Eu vou colocar agora aqui pra vocês. E nós vamos colocar ela lá pra dentro agora. E vai começar a depenação do chassi, mano. Eu quero baixar ela mais. E eu quero ela mais confortável. Então, a gente vai tirar a carroceria dessa caminhonete agora. Vamos arrancar fora. Vamos trabalhar o chassi ali. Vocês vão ver no próximo episódio. Vai recortar tudo lá. E aí a pergunta é a seguinte. Mecanicamente aqui, eu só troquei o óleo e o filtro de óleo dela. Então, isso aí é uma coisa de desgaste. Eu não tenho que colocar porque eu tô usufruindo dela. Então, agora só vai acrescentar que eu vou ali no pezão. Ver quanto ficou o serviço do alarme. Que eles ajeitaram o alarme pra mim e o controlinho no mesmo dia lá que vocês viram. O alarme tá em ordem. Não sei se foi no mesmo vídeo ou não. Mas, enfim, eu tô revisando aqui. Então, eles arrumaram o alarme pra mim. Me deram um controlinho reserva. E as duas máquinas de vidro zeras. Trocamos as duas. Vou pegar o orçamento agora. Pro editor colocar o resumo desse vídeo aqui. E aí eu vou já explicar o que vai acontecer agora no próximo vídeo. Se nós vamos começar um novo vídeo agora. A gente vai tirar a carroceria. Fazer o chassi, que é o mais chato. Vamos arrumar a cinta do tanque. Os caras viram aí, mano. Caiu o tanque, galera. Tá amarrado com corda ali, ó. Cadê? Tá lá a corda amarrada no tanque lá, ó. Se liga. Olha lá. Mano, quebrou a cinta, velho. Na verdade, ela tava trincada. Só que acabou de quebrar. A gente já tinha visto. Só que como eu vou ter que tirar o tanque fora agora. Boa, boa, boa. Ô, caramba. Pode vir aqui, filho. Como a gente vai ter que tirar a carroceria e tirar o tanque pra fazer o trampo. Aí nós já vai fazer a cinta nova. O orçamento da bomba não tava incluído. A boia tava. Já. Tive que comprar uma bomba. Bota aqui já, editor. R$250,00. Uma bomba original Bosch. Já é com o frete eu consegui original Bosch. Então eu já vou pôr uma bomba nova. Porque eu não quero ter problema. Bomba e boia. Mas a boia já tava no orçamento antigo. Então, já coloca aqui nesse vídeo. Então aqui, ó. R$250,00 da bomba de combustível. E mais o valor que eu vou pegar agora lá. Pra vocês entenderem. E é isso. A gente vai fazer todo esse trampo. Eu não vou explicar muito aqui. Senão o vídeo fica longo. Mas, Gustavo. Pode botar lá pra dentro. E... E é isso, mano. Agora segue. O que eu vou fazer lá, ó. Tirar para-choque. Desmontar para-choque. Botar farol de milha. Botar xenon. LED. Mano, vocês vão ver no próximo vídeo. Vai ser conteúdo pra caramba. Ó, é a última vez que eu venho aqui pra pagar você, cara. Ou você dá a conta pra mim, ou eu não pago mais. E a galera tá de prova aqui, ó. Eu vim umas velhas aí aqui já. Ó, a galera quer saber quanto que vai ficar essa saga dessa caminhonete, cara. Então, pelo amor de Deus, me cobra caro, vai. Dois motores. Ó, agora eu vou falar pra você. Dá arranjo um motor hoje? Ih, já... Não, tá bom. Hã? Uns 800, cara. Só? Só 800. Eu tô precisando de um orçamento estourado faz tempo dela, já. Galera, então, ó. Vou ver com ele aqui. A gente tem que pagar dois motores de vidro. E o alarme que o Nico consertou. Diz ele que consertou, né? Eu tô brincando, ele consertou. Ficou top. O cara disparou de sozinho do nada. Aí ele tirou lá e ajeitou o alarme. Então, deixa eu pegar a notinha pra ele aqui. Eu já vou mostrar pra você. Pesão, obrigado pela correria lá. Mano, se não fosse ele, ele tinha montado os vidros da caminhonete. Ela tinha que quebrar. Ainda bem que você tinha estoque. Ainda mais que a lasanha lá vai lá pra você, hein. Então, tá bom. Tamo junto. Vamos pegar a conta agora. Eu tô agradando bem ele, porque eu quero pegar a conta agora. Quando você fala em trabalhar, o caboclo some, velho. Eu nunca vi igual. Não adianta disfarçar, não. Ó, ficou caro o trampo aqui, meu. Puta aqui, o pariu, viu? Tudo isso? Olha isso, mano. 2.500 reais, velho. Nossa senhora. Ah, não dá, velho. Pra quem tem dinheiro, isso ainda é nada, né? Cadê? Aí. Olha o dono aí, ó. Você mal sabe da novela. Mano, tô brincando. Olha o Nico. Obrigada do alarme, viu? Ficou top lá. É, mano. Valeu, mano. Galera, é que é foda, né, mano? Se fosse pra falar o preço dos orçamentos que tinha que ser aqui, mano, nós ia ficar longe. Mas, é, vamos aqui, parceiro nosso. Fez um preço camarada que praticamente me cobrou uma maquininha, se for ver. Então, gastamos 250 reais aí, mais a bomba nesse orçamento dos finais. Então, Ditor, bota a conta final aí desse vídeo. Quanto sobrou o resultado e partiu pro próximo episódio que já tá lá dentro. Vocês vão acompanhar no próximo vídeo agora da lasanha. Bora, bora. Se não é inscrito no meu canal, se inscreve. Já vai deixando o like. Já vai, mano, enchendo de comentário aqui, mano. O que vocês estão achando da polonhesa. E é isso, mano. Tamo junto. Valeu. Tchau, obrigado. Tchau. 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 Tchau.